Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Salve Maria! Por isso, depois de perguntar o que o povo pensava dele, Jesus interroga os próprios apóstolos. Pedro, em nome deles, manifesta sua fé. Tu és o Messias. E Jesus também ensina-o de não desviar do caminho da fidelidade. Nesses pensamentos, fiquemos todos em pé. Com o nosso canto de entrada, iniciemos nossa celebração. Cantando. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração. Simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dá. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dá. Amém. 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 Senhor, piedade de nós, Cristo Jesus, piedade de nós, Cristo Jesus, piedade de nós, Senhor, Senhor, piedade de nós, Senhor, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém, oremos, então, juntamente com as intenções aqui lembradas que estão aqui no nosso altar, mais uma vez apresentemos ao coração do Pai, aquela intenção que cada um traz no seu coração, pela qual quer rezar nessa Eucaristia. E em comunidade de irmãos e irmãs, vindo de vários lugares diferentes, rezemos uns pelos outros, lembrando de maneira especial daquelas pessoas que pediram as nossas orações. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho. Concedrei que, proclamando a morte e ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quem tem lugar pode sentar, vamos acolher a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Vós sereis objeto de medo e terror Para todos os animais da terra Todas as aves do céu Tudo que se move sobre a terra E todos os peixes do mar Eis que os entrego todos em vossas mãos Tudo que vive e que se move Você virá de alimento Entrego-vos tudo Como já vos dei o vegetais Contudo, não deveis comer carne com sangue Que é sua vida Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue Que é vida a qualquer animal E ao homem, pedirei contas da vida do homem, seu irmão Quem derramar sangue humano por mãos de homem Terá seu sangue derramado Porque o homem foi feito a imagem de Deus Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos Enchei a terra e dominai-a Disse Deus a Noé e a seus filhos Eis que vou estabelecer minha aliança convosco E com vossa descendência Com todos os seres vivos que estão convosco Aves, animais domésticos e selvagens Enfim, com todos os animais da terra Que saíram convosco da arca Estabeleço convosco a minha aliança Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio E não haverá mais dilúvio para devastar a terra E Deus disse Este é o sinal da aliança Que coloco entre mim e vós E todos os seres vivos que estão convosco Por todas as gerações futuras Põe o meu arco nas nuvens Como sinal de aliança Entre mim e a terra Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com gloriosa majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não desprezarás a sua prece O Senhor olhou a terra do alto céu Para as futuras gerações se escreva isto E um povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se de seu templo Nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos dos cativos Escutai E da morte libertar os condenados O Senhor olhou a terra do alto céu Assim também a geração dos vossos servos Terá casa e viverá em segurança E ante vós se firmará sua descendência Para que cantem o seu nome em Sião E louvem ao Senhor Jerusalém Quanto aos povos e as nações se reunirem E todos os impérios os servirem O Senhor olhou a terra do alto céu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Senhor, tuas palavras são espírito, são vida Só tu tens palavras de vida eterna Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos Para os povoados de Cesaréia de Filipe No caminho perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros ainda Que és um dos profetas Então ele perguntou E vós Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhes severamente De falar a alguém A seu respeito Em seguida começou a ensiná-los Dizendo que o filho do homem Devia sofrer muito Ser rejeitados pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes Doutores da lei Devia ser morto E ressuscitar Depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo Jesus voltou-se Olhou para os discípulos E repreendeu a Pedro Dizendo Vai para longe de mim Satanás Tu não pensas como Deus E sim como os homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem tem lugar pode sentar-se Está aí a palavra de Deus Colocada para nós Sempre é luz Que ilumina A nossa vida Que nos indica o caminho Que nós devemos seguir Né? O que nós podemos trazer para nós hoje Da palavra que nós acolhemos Nesta liturgia A primeira leitura Está continuando Né? A história lá Da criação Quando Deus criou tudo Fez homem e mulher Colocou lá no jardim Deu tudo para eles Né? Mas O homem Não seguiu Aquilo que era o projeto de Deus Voltou tudo então Ao caos primitivo Né? Vem Caim Vem Vem o pecado Né? E assim vai Então Diz lá o autor Né? Deus se arrependeu Do que tinha feito É a maneira de ele explicar Né? Então Deus decidiu Destruir Né? Exterminar A criação que ele fez O homem com tudo que ele criou Né? Mas Enquanto pensa assim Ele encontra Noé Que era um homem justo Então ele chama Noé E fala Você É o único justo Que eu encontrei Nessa geração Então deu lá para Noé A instrução Para construir Uma arca E ali então Entrasse com a sua família E juntasse Dos animais puros Sete casais De cada espécie E dos impuros Um casal De cada espécie Pusesse na arca E depois Tudo pronto Ele ia mandar A chuva Sobre a terra E ia Exterminar Todos os seres vivos Então Veio o dilúvio Destruiu O que tinha ficado E salvou Noé Com a sua família Com os Os animais Que ele tinha Colocado na arca Né? E é interessante Lá na primeira Narrativa Da criação Quando Deus Cria lá O Adão e a Eva O Adão e a Eva Desobedecem O projeto de Deus Depois o Caim Vem Já mata o irmão E já começa Tudo atrapalhado Né? Quando Agora Deus Começa Uma nova criação Através de um justo Ao sair Da arca Quando Noé Abre a arca A primeira obra Que ele faz É um altar Para oferecer A Deus Um sacrifício De agrado De louvor E Deus Se agrada Então Do sacrifício De Noé Da sua fidelidade Da sua dedicação E ele Abençoa Noé e seus filhos Dizendo Olha Cresçam Multipliquem Encham a terra E dominaia Então mais uma vez Deus abençoa Né? A humanidade Para Repovoar De novo A terra Com tudo Eu dei Tudo para vocês Como alimento Lá na primeira Parte Quando o tempo Do Noé Ele deu Para O homem O alimento Os vegetais Com sementes Né? Tudo que produzia fruto Que era O alimento Do homem Agora não só Os vegetais Que produzem As sementes Mas também O que se move Também pode ser Alimento Mas Diz Mas não coma A carne Com o sangue Né? Deus sempre tem Uma cláusula Que ele reserva Para ele Porque o sangue É vida Mas Quer dizer Depois a gente vê Que o homem Por mais justo Que for Noé A humanidade Vai se desenvolvendo E lá na frente Vai de novo Entrar a infidelidade E fugir Daquilo que é O projeto de Deus Mas Deus Fez uma aliança Com Noé De hoje em diante Nunca mais Eu vou destruir Os seres vivos Vou pôr minha aliança O sinal no céu Da minha aliança Com vocês Né? Então quando Aparece lá no céu O arco Nas nuvens Depois da chuva O arco-íris Né? É para o homem Lembrar da aliança Que Deus fez De manter A vida De todos os seres vivos Esse é o projeto De Deus Né? Então se Alguma coisa Que destrói A vida Não é mais Deus que está causando Mas é a ação Do homem Que destrói Que Não obedece O que é o projeto De Deus Porque Deus É o Deus É o Deus da vida E enviou O seu filho Para que Para que todos Tenham vida Vida plena Vida em abundância Então a palavra Então a palavra De Deus Escrita Sob a inspiração Do Espírito Santo É para nos ensinar Como nós vamos Compreender Esse amor Sem medida Que Deus tem Por cada um De nós Então Tudo que Deus Foi fazendo É em prol Da vida E por causa Do amor Que ele tem A cada um De nós O evangelho De hoje São Marcos Narra para nós Também já Uma parte Bastante conhecida Nossa Quantas vezes Nós já ouvimos Este evangelho De Marcos Jesus caminhando Com os discípulos Lá para Território de Cesareia de Filipe E ele pergunta Então Depois já De quase três anos De caminhada Com os discípulos E multidão Para lá Multidão Para cá Tantos sinais Tantas curas Que Jesus fez Tantas realizações Ele pergunta Escuta Quem que o povo Diz que eu sou O que que eles falam De mim Alguns falam Que o senhor é João Batista Outros que É É É É É É Outros ainda Que é Alguns dos profetas Isso era o que o povo Dizia Né E aí Então ele pergunta Para os discípulos E para vocês Que estão comigo Já Aí quase Três anos De caminhada Quem sou eu Então com essa Pergunta Jesus faz Com que os discípulos Retornem Né Faz uma revisão De toda a ação De Jesus Durante toda a caminhada Desses Desses ensinamentos Que ele está dando Já há três anos Com eles Essa catequese Quem que ele é Né Para eles Para os discípulos Então o Pedro Como sempre O Pedro É o primeiro A Dar as respostas Né Em nome dos outros O senhor é o Messias Olha Pedro Você está proibido De dizer isso Para os outros Por quê? Porque não tem que aceitar Só porque eu sou o Messias Tem que aceitar A partir Da proposta de vida Que eu trago Né Uma vez A polícia me parou Eu vinha Da missa Da comunidade À noite Me parou Documento Do carro Meu documento Tem alguém no porta-malas Falei Tem minha mala A senhora está viajando Falei Estou ouvindo o serviço O senhor pode abrir o porta-malas Falei Posso Aí abri O senhor pode abrir a mala Aí eu abri Ah o senhor é padre O senhor não falou Falei O senhor não perguntou O que que eu fazia O senhor está no seu serviço Eu estou no meu Se perguntasse Né Agora se você Ah eu sou padre Não Ah o senhor é padre Eu não vou investigar Não Tem que ver O senhor está trabalhando Então Quem sou eu para vocês Então O povo Que tinha já Comido pães Que Jesus tinha partilhado Cegos que tinham sido curados Leprosos Mudos Surdos Todo esse povo Não tinha compreendido Quem era Jesus Mas os discípulos Revendo tudo O que tinha acontecido Então O senhor é o Messias Né Mas Eles imaginavam O Messias Que vinha Com Poder Político Com exército Para Dominar Essa era a expectativa Dos discípulos O Messias que vai Instaurar um reino novo Pela força E Jesus Mostra que é diferente Então Já que vocês Agora Reconheceu Que eu sou o Messias Então agora Eu vou Colocar vocês A par do que está Para acontecer comigo Estamos indo para Jerusalém Lá Lá O Filho do Dom Vai ser preso Vai ser rejeitado Pelos Doutores da lei Pelos Faris A cúpula Que dirigia Que dominava o povo Vai ser morto Mas ao terceiro dia Vai ressuscitar Aí o Pedro Estragou tudo Agora que descobre Que ele é o Messias Que pode fazer tudo Ele vai para lá Sabendo que vai morrer Chamei ele de lado Jesus Tem tanto lugar Para a gente ir Para que ir para Jerusalém Se o senhor vai morrer E aí então Quer dizer Aquele Pedro Que foi Elogiado por Jesus Quando ele reconhece Que ele é o Messias Tu és Pedro Sobre essa pedra Edifica a minha igreja Ele vai dizer assim Afasta de mim Satanás Você não pensa As coisas de Deus Mas as coisas dos homens Né? Porque Ele vai mostrar Que quem quiser seguir Quem quiser ser dos seus Tem que fazer o que? Renunciar a si mesmo Tomar a cruz Cada dia E segui-lo Mas que proposta Tem Jesus Porque ele diz Que o senhor pode tudo Tem que passar por isso Para te seguir É É essa a proposta Porque O meu reino Não é deste mundo O meu reino Não é deste mundo O reino de Jesus É o reino Da eternidade Mas que começa aqui Através Do compromisso Com a verdade Com a justiça Com a solidariedade Acolhendo uns aos outros Como Jesus Nos acolhe Amando uns aos outros Como Jesus nos ama Então Só depois Da ressurreição É que os discípulos Então vão Compreender a profundidade De tudo Aqueles Acontecimentos Pelos quais Jesus Passou Era preciso Como ele diz Lá na caminhada Para Emmaus Era preciso Que o Cristo Passasse por tudo isso Para depois Então entrar na glória Por que? Já era Previsão dos profetas Que o filho do homem Quando viesse O salvador Iria passar por tudo isso Então Ele veio cumprir O que já estava previsto Nas escrituras Por que? Quantas vezes Deus quis alertar O seu povo Através dos profetas Mas o povo Se fechava Na sua dureza de coração E muitas vezes Não convertia Então Jesus Passou por tudo isso Para dar Prova de amor Por cada um de nós Não é que quis morrer Fazer bonito não Para provar O seu amor Por nós Agora Qual é A nossa Resposta Para Jesus Né? Assim como Ele perguntou Para os discípulos Ele pergunta Hoje para cada um de nós Quem sou eu Para você? Né? Às vezes Ah, mas Jesus Meu Jesus Meu tudo, né? Mas e depois No dia a dia O meu compromisso Como é que está A minha relação Com Jesus Na pessoa Do irmão E da irmã Naquele que está Lá na calçada Né? Naquele que está Lá No beco Da droga São nossos Irmãos Né? E Jesus Não rejeitou Ninguém Ele acolheu Os cobradores De imposto Ele acolheu As prostitutas Ele acolheu Os leprosos Que não podia nem Chegar perto Ele foi e abraçou O leproso Tocou no leproso E curou o leproso Né? Ele reuniu Os pescadores E chamou a atenção Dos fariseus Quando criticaram Perguntou Para os discípulos Por que o mestre de vocês Come com os pecadores Ele escutou Falou assim Olha Não são pessoas Que tem saúde Que precisa de médico Mas sim as doentes Eu não vim Chamar justos Eu vim chamar pecadores Por que? O justo O nome já diz Né? É justo Está com Deus Já é santo Mas nós Que somos pecadores Então precisamos De ir ao encontro De Jesus Porque ele veio Para nós Que somos pecadores Porque os russos Estão com Deus Né? Então por isso Que nós precisamos De acolher A proposta de Jesus Que nós que precisamos Quem já é santo Não precisa mais Já está Santificado E assim por diante Peçamos a Nossa Senhora Que nos ajude Então a acolher A palavra de Jesus Para nós Nós possamos Deixar que essa palavra Encare na nossa vida Para que nossa vida Se transforme em vida Para os nossos irmãos E irmãs Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos ficar de pé E vamos apresentar ao Pai As nossas preces Ó Senhor Vós que escutais Os gemidos dos oprimidos E o clamor dos cativos Escutai a nós Que agora Vos rogamos Após cada prece Nós vamos rezar Senhor Ouvi-nos E salvai-nos Dá-nos a graça De acolher em cada dia O evangelho De vosso filho Para vivê-lo com alegria Rogamos Senhor Ouvi-nos E salvai-nos Libertai Por vosso amor Todos os que estão Oprimidos E sofrendo Por causa das injustiças Maldades E violências Rogamos Senhor Ouvi-nos E salvai-nos Fortalecei Os cristãos Que labutam Na formação Da consciência Das crianças E dos jovens Conforme os valores Do evangelho De Cristo Rogamos Firmai nossa vida Em vossa verdade E no amor A sagrada Eucaristia Que é nosso Alimento Para a vida eterna Rogamos Senhor Ouvi-nos E salvai-nos Senhor Deus Vos apresentamos Nossos pedidos E esperamos Que vos agradem Guiar-nos Do caminho De Cristo Vosso Filho Que convosco Vive reina Para sempre Amém Juntamente Com o pão E o vinho Ofertemos Ao Pai A nossa vida Amém 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 Oremos Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda A santa igreja Celebrando O memorial De nossa salvação Nós os imploramos Ó Deus De misericórdia E este sacramento Do vosso amor Seja para nós Sinal de unidade E vínculo De caridade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever Salvação Dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele verdadeiro E eterno sacerdote Oferecendo-se a vós Pela nossa salvação Instituiu o sacrifício Da nova aliança E mandou Que o celebrássemos Em sua memória Sua carne Imolada por nós É o alimento Que nos fortalece Seu sangue Por nós derramado É a bebida Que nos purifica Por essa razão Os anjos do céu As mulheres E os homens Da terra Unidos a todas As criaturas Proclamamos Subidosos Vossa glória Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vos sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, destas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando Livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que está derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ao pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei O Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ao pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com nosso Papa Francisco Com nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ao pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também ao pai Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Desta vida De modo particular Aqueles que nos Contecederam Em nossa caminhada De fé e de comunidade Acolhidos junto a vós Na luz Na vossa face Lembrai-vos Ó pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E damos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E nossa mãe Com São José Seu esposo Com santos apóstolos E mártires E todos que deste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 E nesta unidade do Espírito Santo Com muita fé Com muito amor e confiança Mais uma vez nós queremos rezar Como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei dos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Tendeis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Amém Quando te domina o cansaço E já não puderes dar um passo Quando vem ao mal ceder E tua vida não quiser Ver um novo amanhecer Levanta-te e come Levanta-te e come Que o caminho é longo Caminho longo Eu sou teu alimento Caminheiro Eu sou o pão da vida Verdadeiro Te faço caminhar Vale monte atravessar Pela Eucaristia Eucaristia Quando te perderes No deserto E a morte Então sentires perto Sem mais forças Pra subir Sem coragem De assumir O que Deus De ti pedir Levanta-te e come Levanta-te e come Levanta-te e come Que o caminho é longo Eu sou teu alimento Eu sou teu alimento Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Eu sou o pão vivo Que descer do céu Diz o Senhor Quem comer deste pão Viverá eternamente Pois o pão que eu darei É a minha carne Para a vida do mundo Oremos Santificai-nos Ó Deus Pela comunhão A vossa mesa Para que o corpo E o sangue de Cristo Unam todos os irmãos e irmãs Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós queremos agora Renovar Nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Olhando para a sua imagenzinha Renovemos a ela A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas Cheio de desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Acolhei-me Debaixo de vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo Na hora de minha morte Abençoai-me Abençoai-me ao celestial Cooperadora Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor O Senhor O Senhor Esteja convosco Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Por intercessão De São José Patrono da Igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Saudemos Nossa Senhora Com um bonito salve de palmas Viva Senhora Aparecida Viva Jesus Cristo E uma salva de palmas Para Jesus Pedir a benção de Deus Para os nossos objetos De devoção Você que tem seu objeto De devoção Que quer que seja abençoado Pode aproximar um pouco mais Aqui da frente Nós vamos então Invocar a benção de Deus Sempre lembrando que Esse objeto abençoado É uma lembrança Para nós Nosso compromisso De ser a presença de Deus Para o irmão e a irmã A nossa proteção Está no nome do Senhor O Senhor Esteja convosco Oremos Ó Deus nosso Pai Que sois o Criador De todas essas coisas E que pela encarnação Do vosso Filho Reconstituísse a dignidade De todas as criaturas Dignai-vos Abençoai-vos a abençoar Essa lembrança Que teve uma energia parecida Como recordação De nossa Romaria Abençoai as Bíblias Os textos As imagens As medalhas A água As velas E todos os objetos Viva Mãe de Deus Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A senhora aparecida Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Abençoai-vos a abençoar Viva Mãe de Deus